E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, o negócio é o seguinte, cês tá ligado que o Corvetão foi embora. O Corvetão, neste momento, tá lá em São Paulo, na loja do T-Car. Mano, eu desafiei o T-Car a vender o meu carro e eu mandei o Corvette pra lá. O porquê disso é que em 13 milhões de inscritos eu pretendo fazer uma pequena alteração aqui no canal. Cês sabem que a cada 1 milhão de inscritos eu pego e troco de moto. No caso, a gente vem trocando de moto, já tem vários milhões de inscritos aí. E o canal tá quase chegando em 13 milhões. Tão aqui com 12.886.000 nesse minuto. Falando nisso, peço a ajuda de vocês aí já mandando o canal pra todo mundo, mano, pra gente chegar o mais rápido possível em 13 milhões. Porque em 13 milhões de inscritos não vai ter uma moto nova, vai ter um carro novo. Mano, Corveteira, véi, fez muita história aqui no canal. Tem até um quadro dele aqui no meu quarto, olha isso, mano. Vai deixar saudade essa nave, galera, mano. Essa nave fez história. Fomos pra praia, fomos pra São Paulo, fomos pra vários lugares com ele. Causei, fiz pegadinhas na rua. Tirolamo o povo, aceleramos na rua, gastamos pneu pra caramba, cantando pneu, fazendo burnout. E, mano, eu tô muito feliz porque o canal tá chegando em 13 milhões de inscritos. Fim pensar que um grande sonho meu um dia seria chegar em 10 milhões e esse sonho se realizou. Na verdade, meu grande sonho era chegar em 100 mil inscritos, né, mano? E olha no que deu. Mas, enfim, mano, muita gente tá curioso pra saber qual que vai ser o meu carro novo e qual o carro que eu pretendo pegar. A gente tem um tempo pra escolher um carro, pra achar um carro num preço bacana, onde que dê um bom negócio pra nós. E hoje eu quero mostrar pra vocês quais que são as possibilidades de carros que eu quero pegar. Eu tava fazendo alguns vídeos aqui no canal, procurando outro carro quando eu tava com o Corvetão. Que, no caso, eu ia ficar com os dois carros, o Corvetão e o carro que eu queria pegar. Porém, isso aí eu acho que eu acabei mudando de ideia, né? No caso, tipo assim, eu ia ficar com o Corvette e uma Porsche Macan, que eu queria muito a Porsche Macan. Só que, mano, eu mudei de ideia, tá ligado? Acho que, tipo assim, o Corvette, mano, fez muita história. E um carro mais forte, mais potente, mais barulhento que o Corvette, com certeza pode trazer muitas histórias aqui pra gente. Eu comentei pra vocês que eu penso em usar a grana do Corvette pra quitar a casa que eu comprei pros meus pais. Só que também aqui eu pensei, mano, por que esse pensamento de insegurança e rescuo? Sendo que eu posso fazer muitos vídeos aqui pra vocês, trazer bastante conteúdo, trabalhar bastante. Coisa que eu já fiz muito aqui no YouTube, muito na minha vida. Eu trabalho desde meus 14 anos de idade. Meu primeiro emprego foi como colhedor de tomate numa estufa, tá ligado? Na roça. E, mano, eu pensei aqui, falei, mano, eu acho que eu consigo pagar essa casa, consigo comprar outro carro, trabalhando bastante. É só eu não ser fraco e ficar achando que as coisas podem acabar amanhã. Porque, mano, pode acabar amanhã, mas só depende de mim. O dia aqui na cidade tá meio cabuloso, mano, tá meio cinzento, sabe? E eu acho que, tipo assim, vocês querem muito saber qual que pode ser o meu carro novo, então vou mostrar pra vocês. Vamos sentar aqui, porque eu vou abrir aqui no computador quais são as possibilidades. Eu não vou fazer enrolação, não vou colocar carro que eu não tenho vontade de comprar. Não vou colocar carro que eu acho que não daria certo. Eu vou abrir o jogo aqui com vocês. Vem aqui comigo que vocês vão ver qual que pode ser a próxima nave aqui do canal. E vocês também já vão me ajudando aí nos comentários. Mano, as opções são coisas mais lindas do mundo, né? Não tem como, tipo, sair de um Corvette e as opções ser ruins. Moleque, tô muito feliz. Deus abençoe, mano. Que Deus abençoe nessa caminhada. Que a gente continue nesse progresso. Os bicos ficam loucos. Chega, chora, né, mano? Tem pessoa que chega a morder a parede de recalque, tá ligado? Mas, mano, eu tô com Deus e Deus tá comigo. E se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar? Não é verdade? Chega aí que você vai ver aqui qual que pode ser a próxima nave do canal. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu acho que o primeiro carro que vocês já vão vir na mente aí é o Audi R8, né? Que é um carro que eu até testei uns vídeos atrás aqui. Mano, eu vou falar bem a verdade. Eu curti demais, galera. Tipo, não tenho o que falar daquele carro. O Ronco é V10. O carro é bonito. Mano, não tem muito o que dizer, né? É carro de jogador de futebol, tá ligado? Tipo, Neymar, tá ligado? Pique Neymar o bagulho. E, mano, vamos dar uma olhada aqui nos Audi R8 só pra vocês verem? Vamos lá. Ó, Audi R8. Audi R8. Vamos ver. Simule o seu financiamento sem compromisso. É, talvez eu vou precisar. Mas, enfim, ó. Mano, já temos logo um aqui. 2010. Isso aqui me deixa um pouco com medo. Porque é um carro que, querendo ou não, mano, já é um pouco mais velho de ano, né? 2010. A gente tá em 2020. Tô aumentando em 2021. E ano que vem, esse carro vai ter 11 anos. E só tenho medo de, talvez, ele acabar estragando ou deixando eu na mão. Um Audi R8, mano, se estragar, a brincadeira não sai barato. Mano, a brincadeira não sai barato. Olha esse aqui, mano. Olha esse, mano. Nossa, cinza. Eu acho que é cinza. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Tipo, ó. Olha a parte de dentro. O jeito que é. Bem igualzinho àquele que a gente gravou, né? Eu acredito que essa interna aqui vai desde o 2010 até o 2015 ou 2016, né? Vou mostrar aqui pra vocês o 2016. Mas, mano, o primeiro carro, velho, é o Audi R8 que eu tenho em mente. Olha esse aqui, cinza, mano. Olha esse cinza aqui. Esse aqui é o modelo Spyder, que no caso é o modelo conversivo, que você aperta o botãozinho e a capota dos transformers, modo ativo. Zero a 100. Em 4 segundos. Isso aí é o Corvette fazia, hein? Corvette. Anda, bobão. Então, 525 cavalos, né? Bem que o Cardin falou pra mim, que tem um aqui de 525 cavalos e aquele que a gente testou tem 556, se eu não me engano. Mano, 313 km por hora a velocidade máxima dele. Vocês acham que anda? Não anda não, mano. Ó, tem um outro modelo aqui, ó. Vermelhão. Ai, papai, você é louco. Olha isso, mano. Olha isso. Esse aqui é o modelo Spyder também, né? Que a capota fecha no botãozinho. Você vê que tem lá o tapetão vermelho. Nossa, mano. Coisa de louco. Coisa de louco mesmo. Pra você ter uma ideia, velho. Marca 350 km por hora. Será que dá pra chegar atrasado no trampo com isso aqui? Eu acho que não, né? E tem aqui também o modelo 16-17, que no caso, igual eu falei, é o modelo mais novo do Audi, que é diferente, ó. Você vê que a lanterna já muda, né? A lanterna traseira também, né? E por dentro, mano, vai mudar mais ainda, ó. Olha o motor, o jeito que ele é. Tem tipo uma caixa ali que prende o motor, não sei. A roda. Nunca vi uma roda dessa na vida. Eu acho que pra chegar perto de uma roda dessa, você já gasta uns 10 mil reais. Só pra relar na roda, né? Você já deve gastar uns 10 mil reais, tá ligado? Olha por dentro. Ó o volante, mano. Como já é diferente. Ali, no painel, já vai aparecer o mapa. Já vai ter várias outras coisas, mano. O botão de ligar é aqui no volante, tá ligado? Nossa, o volante é bem diferente do outro, mano. Você vê que o câmbio ali também é diferente, né? Os bancos ali, coisa de louco. Olha a interna, mano. Bem diferentinha, né, galera? Mano, esse aqui é o Audi R8. Esse aqui pode ser um dos próximos carros do canal. Agora, mano, vamos pro próximo, que eu tenho certeza que vocês já devem ter um monte de carro na mente. E o próximo carro que eu tenho em mente é a Lamborghini Gallardo, mano. Isso mesmo, velho. Na verdade, né, eu acho que o meu sonho mesmo é a Huracan. Mas a Huracan, né, tá falando aí de 1 milhão e 600, que tá valendo. O que é um preço bem salgadinho, não é verdade? Vamos dar uma olhada nessa aqui, que é 2011. E, mano, tá bem carinha. A bichinha tá valendo 1 milhão e 90 mil. É, eu acho que chegar com 1 milhão, talvez o cara venda. Mas 1 milhão e 90. Olha isso, mano. Que belezinha, né, velho? Que belezinha. Olha que coisa linda. Essa aqui tá amarelona. Só que tem uma coisa que... Não sei, mano. Essa parte de dentro. Por ser um carro 2011, você vê que ele já é bem antigo por dentro, né, mano? Um modelo bem mais simples. Se eu não me engano, o rádio dessa Lamborghini não tem nem entrada USB, né? Então, tipo, acaba ficando assim meio estranho. Porque, poxa, uma Lamborghini não tem uma entrada USB pra você colocar o seu pendrive ali e ouvir música. Sei lá, né, mano? Olha o console dele. O console é de Lamborghini, né, mano? Pode ser antigo, mas vocês veem que é diferenciado. E o que me deixa com bastante medo é o ano, mano. O ano dela pode ser que, tipo assim, se der algum problema, é um conserto que não é barato, tá ligado? Olha isso, mano. Olha que nave, galera. Que nave. Que nave louca. Outro carro que eu vi e me apaixonei, mano, é o Camaro 2020. Vou mostrar aqui pra vocês, mano, que esse Camaro 2020 é muito diferente dos modelos anteriores. E, mano, é muito nervoso. Vamos lá. Vamos selecionar aqui, ó. Chevrolet Camaro. Vou filtrar aqui pelo ano. Olha aqui, já apareceu uma aqui 2020. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha a frente dele. Que diferenciado, mano. Olha a frente dele. É muito diferente dos outros Camaros. Mudou bastante, na minha opinião. Tá lembrando bem o Corvette novo, né, mano? Olha lá. Que loucura que ficou esse Camaro. As luzes de freio de trás. Tá bem bonita. Tá tipo, mano, tá um carro sensacional, tá ligado? Olha por dentro o jeito que tá. Olha a interna, mano. A interna. Um pequeno detalhe que eu vi aqui é que se vocês repararem bem, com certeza vocês vão reparar, o volante é igual o do Corvette. Não igual, mas ali. Vocês estão vendo que aqui tem os botãozinhos aqui, né? E aqui também, né? Que aqui é onde você troca a música e aumenta o volume. Aqui você aumenta o volume. Aqui você troca a música. É igual o do Corvette. Igual, mano. Igual, igual. Tem o borboletinho ali e tal. E o multimídia ali ficou parecido ainda com o do antigo Camaro, mas tá bem diferente. Mano, o carro tá nervoso, tá ligado? E tem o conversível também. Olha isso aqui, mano. Ó, que louco, mano. Que louco. A frente é igual, traseira é igual. A diferença é que ele é conversível, mano. Que é muito louco também, né? Ó, nossa, não tem nem o que falar, né, mano? Muito top, galera. Muito top mesmo. Bom, esses aqui foram três carros que eu tenho muita vontade de ter. Tem algumas outras opções, tipo Porsche Boxster 911, Panameira. Só que são carros aí que, mano, que eu acho que não tá muito no meu estilo. Eu até curti muito a Panameira. E eu confesso pra vocês que seria uma forte opção aí pra um próximo carro aqui do canal. Porém, esses três aqui, mano, tão batendo na minha cabeça. Tão gritando aqui dentro pra ser esse carro aí de 13 milhões de inscritos. Então, mano, ó, me ajuda aí. Deixa nos comentários qual que é a opinião de vocês. Eu vou tá lendo todos os comentários, mano. Fico vidrado nos comentários. Então, comenta aqui embaixo. Vou deixar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal. Meio dia e seis horas da tarde, todos os dias. Me segue lá no Instagram, que é esse daqui, ó. Tá aparecendo aqui em cima. Eu ando postando muita coisa por lá. E, bom, manda o canal pra todo mundo. Vamos chegar em 13 milhões de inscritos. Preciso da ajuda de vocês. Então, compartilha o canal pra geral. Manda pra sua tia, pro seu primo, pro seu amigo, pra sua namorada, pro seu namorado. Manda pra todo mundo. E, bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!